Marcos 2,27 O sábado foi estabelecido por causa do homem e acrescentou O sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado Marcos 2,27 Um verso que nos ajudará a entender essa declaração de Yeshua é o seguinte Porque também o homem não foi criado por causa da mulher e sim a mulher por causa do homem 1 Coríntios 11,9 Se a afirmação de Yeshua que o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado abole o amandamento temos de supor que a afirmação de Paulo de que o homem não foi criado por causa da mulher e sim a mulher por causa do homem quer dizer que Deus aboliu a mulher e sua importância o que seria um absurdo Um dos ensinos de Paulo neste verso é que a mulher foi criada para beneficiar o homem pois este estava só O mesmo se dá com o sábado Ao dizer que o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado Yeshua está afirmando que o dia de guarda foi santificado para beneficiar o homem e não o homem beneficiar o sábado O sábado foi estabelecido para que o homem pudesse descansar de suas obras diárias e dedicar este tempo somente ao Criador para refletir em seu amor e no seu poder criativo Os judeus achavam o contrário Raciocinemos Se o sábado foi feito para benefício do homem quando que o ser humano se beneficiará dele? Guardando-o não podemos nos beneficiar com suas bênçãos sem observá-lo Vejamos um estudo extraído do livro Sutilezas do erro acerca deste assunto Abre aspas Vejamos o que o mestre quis dizer com estas palavras Há aí duas proposições Uma do sábado servir ao homem Outra do homem sujeitar-se ao sábado Consideremos a primeira É de clareza meridiana O sábado foi instituído e oferecido ao homem como algo muito precioso como um bem um favor divino Figueiredo traduz O sábado foi feito em contemplação ao homem Fecha aspas O sentido evidente é que o sábado foi instituído para o bem-estar físico moral e espiritual das criaturas humanas O sábado é assim uma instituição a favor do homem em seu benefício uma bênção grandiosa Só uma perversa distorção do texto poderia levar à conclusão de que o sábado deva ser considerado contrário ao homem A segunda proposição contidando o texto diz E não o homem por causa do sábado Simples demais para ser entendida Deus não criou o homem porque ele estivesse um sábado necessitando ser guardado por alguém Ao contrário Criaria primeiro o homem e depois o sábado para atender-lhe as necessidades de repouso e recriação espiritual Assim, o sábado lhe seria uma bênção e não uma carga O farisaísmo dos dias de Cristo obscureceram o verdadeiro caráter do sábado Os rabinos o acumularam de exigências esdrúxulas que o tornaram um fardo quase insuportável A atitude de Cristo para com o sábado foi a de escoimá-lo desses acréscimos devolvendo-o à prestinta pureza A atitude de Cristo para com o seu santo dia foi de reverência e não de desprezo De passagem, cabe aqui uma observação O sábado foi feito por causa do homem e isso não pode ser verdade em relação ao domingo porque no primeiro dia da semana o homem ainda não fora criado Sendo o sábado um mandamento da lei de Deus Se Cristo o transgredisse de qualquer maneira se tornaria um pecador e nessa condição não poderia ser o nosso Messias Yeshua declarou-se senhor do sábado Solene e importantíssima declaração Fiz-se bem que ele é o senhor do sábado e não do domingo Embora cristandarde averbe este dia como o dia santo do Senhor Cristo, porém, reafirmou sua soberania sobre o sábado É o autor do sétimo dia consagrado ao repouso e nessa qualidade sabe o que é listo ou não fazer nele Os fariseus que censuraram os discípulos por apanharem espigas foram além dos reclamos divinos além do que está escrito punham restrições descabidas à guarda do sábado Yeshua, para mostrar-lhe sua autoridade apresenta-se como o autor do sábado Nada há de derogatório na declaração do mestre Ao contrário reafirma o valor e a vigência do sábado escoimado, no entanto das exigências tão múdicas Brodus renomeado comentarista batista tratando desse assunto assim conclui abre aspas Mas o sábado permanece ainda pois que existia antes de Israel e era desde a criação um dia designado por Deus para ser santificado fecha aspas Gênesis 2, versículo 3 John Abrodus Comentário de Mateus Vol. 1, p. 345 Cristo jamais combateu o sábado mas apenas a maneira de guardá-lo a estreita a estreiteza dos fariseus diz Strong grande teólogo batista Nem nosso Senhor ou os apóstolos abrogaram o sábado do decálogo a nova dispensação abole as prescrições mosaicas quanto a forma de guardar o sábado mas ao mesmo tempo declara sua observância de origem divina e como sendo uma necessidade da natureza humana Cristo não cravou na cruz qualquer mandamento do decálogo Yeshua não se defende da acusação de quebrar o sábado declarando que este for abolido mas estabelece o verdadeiro caráter do sábado em atender uma necessidade humana fundamental Strong Sistemática e Teólogy p. 409 Haile erudito comentarista evangélico tratando do texto diz não devemos deixar-nos arrastar pela opinião comum de que o sábado é mera instituição judaica que foi abolido ou anulado por Cristo não há uma só passagem das escrituras que isso prove todos os casos em que nosso senhor se refere ao sábado fala contra as opiniões erróneas que os fariseus propagaram a respeito de sua observância Cristo depurou do quarto mandamento da superfluidade profana dos judeus o salvador que despojou o sábado das tradições judaicas e que tantas vezes esclareceu o seu sentido não pode ser inimigo do quarto mandamento pelo contrário ele o engrandeceu e exaltou Haile comentário expositivo do evangelho segundo Lucas página 79 todo o o 9.